Balalala, ei, o condutor da terra Balalala, ei, a cosida ao avião E, balalala, ei, balalala, ei, lá, 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 já vai cantar Balalala, ei, uma garra brincadeira, olha Balalala, ei, um baldo de mata Lá, 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 ê, lá, 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 ê, lã, lá, lá, ê, o time é onde você tava. Lá, 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 ê, no meidän nada. Lá, 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 ê, lá, lá, na availability. Música 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 Música